Fala galera, beleza? Tem feito muito frio pela manhã. Até nos dias que fica mais quente no decorrer das horas, logo pela manhã está muito frio. E tem dias que fica frio de manhã até a noite. E andar de moto nesses momentos é complicado, porque a ação do vento potencializa a sensação térmica do frio. Em alguns casos pode até ser perigoso para a saúde. Dá uma olhadinha nessa tabela. Pensando no conforto e na praticidade, eu resolvi testar uma luva térmica. E é isso que você vai ver agora. E aí galera do Motorzão, beleza? Black School na área. Hoje eu vim trazer uma dica do Black School para você. Esses dias tem feito muito frio. E muitas vezes, eu sei que muita gente precisa sair e precisa estar mexendo no celular, vendo uma mensagem, vendo um GPS aí. E às vezes tem que tirar a luva, parar tirar a luva para visualizar alguma coisa aqui. E atrapalha bastante, né? Eu costumo usar mais a luva sem os dedos, né? Que é para facilitar o manuseio também. Porém, nos dias de mais frio, teve uns dias aí que fez muito frio. Isso aí, ó. São seis e um pouquinho da manhã agora. E às vezes a temperatura é a hora que a temperatura mais cai, né? Quando começa a amanhecer, quatro, três graus ali e a mão dói, né? Aí eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a melhor luva para estar usando. E um amigo comprou uma luva diferente lá. Uma luva que vestia muito bem a mão. Era bem justinha, né? E era touch também, era térmica. Eu achei interessante. Mas aí, pesquisando na internet, eu vi essa luva aqui, que é da X11. Olha aqui. Apareceu aí, ó. X11. Aí o que acontece? Segundo o fabricante, ela é térmica tanto para você usar em dias de muito frio, muito calor. O calor não incomoda. Pelo menos a mim nunca incomodou. Mas o frio, sim, incomoda bastante. A mão chega a doer. Chegava no trabalho, às vezes, eu colocava a mão no secador para esquentar a mão. A mão doía, cara. Então, vamos pesquisar uma luva aí que vai atender essa necessidade aí. Então, comprei. Chegou essa daqui. E eu quero compartilhar com você o que que eu achei dela. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Por exemplo, ó. Primeira coisa da hora. Entrou aqui o despertador. Olha só. Olha que bacana. Beleza, mano. Não precisei parar para tirar a luva, colocar a luva aqui. Às vezes, a luva cair, tomar aquele ventão gelado na mão. Beleza, ó. Já ganhou. Já me ganhou essa luva. Só por causa disso daqui, ó. Lógico, ela tem que ser funcional também, né? Além do touch, que já vimos que funciona da hora aqui. Confesso que hoje não está tão frio assim. Porém, está um pouco. E eu estou sentindo gelado na perna. Estou com roupa de trabalho. Então, hoje promete ser um dia mais quente. Então, eu vim só com uma calça. E eu estou sentindo aquele vento gelado bater na perna. E eu não estou sentindo gelado na mão. Ou seja, segura legal a questão da temperatura. A questão do frio, 100%. A questão do calor também. E outra coisa. É... Acabei de pegar a pista agora. Não senti nenhum incômodo. É uma luvinha bem fininha. Até achei que fosse um material mais grosso. Mas não. É um tecido. A luva fininha. Então, assim, veste muito bem. Cai muito bem. Não incomoda. Não atrapalha nenhum tipo de movimento. É quase como se eu estivesse sem as luvas, né? Agora, o interessante pra gente que vai sair, lógico, é sempre estar usando uma luva de proteção. A questão de queda, essas coisas, né? E as luvas, principalmente a luvinha que eu uso que não tem dedo. Ela tem uma proteção aqui embaixo. O slider, né? Tem uma proteção aqui em cima da mão. E essa não tem nenhuma. É pano, né? Então, o indicado mesmo é você estar usando essas aqui por baixo. E tá usando a sua de proteção por cima. Cara, você vai gostar. Essa daqui eu paguei... Mais de oito mil! É mentira! Em torno de cinquenta reais. Eu vou deixar aqui o... o print da compra aí. Mas você... Deixa até o link da loja que eu comprei. Foi na Shopee. Na Shopee. Mas você fica à vontade de você pesquisar aí. Luva térmica X11. Você pode comprar que você não vai se arrepender. Beleza? É. Tá bom. Então, bora lá. Amanhecendo, vamos trabalhar. Fica com Deus, galera. Fui!